E aí pessoal, Sona Rural passando para parabenizar gestos pelos seus 25 anos de muito trabalho e parceragem e convidar todo mundo para a comemoração dessa data lá no Clube Atlântico no dia 1º de junho a partir das 19 horas com muito som, muito DJ, muitos artistas e com o Sona Rural, vamos nessa? O Sona Rural